Oi gente, eu sou a Bel, sou colecionadora de bonecas e hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho mais da minha coleção. E eu escolhi uma parte bem especial, uma parte que eu lutei muito pra conseguir, que sou muito feliz com elas, que são as minhas bonecas Rosa e Mayden. Pra quem não sabe, Rosa e Mayden na verdade é um mangá, né, que foi feito há muito tempo atrás, se eu não me engano em 2002, e eu, assim, na verdade eu nem tenho as revistas, eu não cheguei a ter o mangá, o que eu realmente assisti foi o anime, e eu adorei, assim, me encantei muito pela história, eu acho que foi bem na época que eu tava colecionando bonecas, então eu acho que encaixou muito dentro do... na proposta do que é colecionar bonecas, né, eu não vou falar muito do anime pra não virar um spoiler, né, mas é um anime muito legal, que fala de bonecas que ganham vida própria, né, elas são criadas por um artesão especial, o nome dele é Rosen, e essas bonecas elas ganham vida própria a partir de seres humanos, mas, bom, não vou falar muito mais sobre isso não, conheço, o anime é muito bom. Mas vamos começar mostrando, né, cada uma delas. São, na verdade, oito bonecas, sete originais, e uma que tem uma história um pouco diferente, eu não vou falar pra não dar spoiler, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar, mostrando a minha boneca preferida, da coleção, que é a Puli Pichinku. Ela é muito bonita, gente. E ela tem um estilo, assim, bem... de boneca antiga, né, uma boneca, assim, mais... um estilo mais elegante, né, uma roupa toda em veludo, bem trabalhada. Tem esses olhos azuis que eu adoro, eu acho lindas demais. Ela tem uma personalidade bem difícil no anime, mas, assim, eu gosto muito dela, mesmo assim, eu acho ela um dó bem responsável, né, e... é a minha preferida, não tem jeito. Eu gosto de todos os personagens, mas essa daqui foi a primeira que eu quis trazer pra coleção, e sou muito feliz com ela. Foi bem difícil conseguir, na época que eu comecei a gostar, é... querer realmente essa coleção, ela já tava rara, e então eu tive que comprar ela usada, na verdade. E eu agradeço muito, eu acho que foi a Vanessa, hoje em dia ela nem coleciona mais, que... é... colocou ela pra adoção, e quando eu vi eu fiquei louca, não, eu tenho que conseguir. na verdade, ela e a Swing Toh. As duas eu consegui com a mesma colecionadora, que talvez eu já pegando dessa coleção dela. Mas eu vou pegar a Swing Toh pra vocês verem. Essa é a Swing Toh. Opa! Ela é uma dó muito linda, gente, assim, eu fiquei encantada por ela. Na verdade, eu não imaginava que ela fosse tão bonita, eu sempre achei que eu ia pegar mais a Shinku, mas quando eu vi ela, esse rostinho dela é muito especial. E ela é a vilã da história, né? Não tem série de vilã, mas ela é uma das vilãs principais da primeira temporada do anime. E não vou falar mais detalhes, vocês que assistem ao anime, pra ver como a sua personalidade é bem interessante. E ela tem detalhes muito lindos, ela tem essas asas aqui negras, né? E o outfit tem uns cruzes. É uma dó, um estilo gótico mesmo, bem dark. Combina bem com o personagem dela. Tem uma bota, é muito bonita. Eu gosto muito dela também. Vou mostrar agora as duas daus. As duas primeiras que eu mostrei eram Púlipes. E aí, essas duas menininhas, né? Que eu achei perfeitas em serem daus, porque na história elas são realmente mais novinhas do que as irmãs. Elas são sete irmãs, né? E ficou perfeito ser um andal pra esses dois personagens. Essa é a Inei Shigo. Muito fofinha. Ela é uma menina bem mimada, muito engraçada no anime. E essa roupa dela é toda rosa, toda fofa. É... Linda, né? Então... Essa daqui eu comprei nova, na caixa. Se não me engano, eu comprei no Púlipistale. Essa daqui. A maioria das minhas coleções, a minha coleção de rosa e meia, eu comprei no Púlipistale. Mas... É... Com a exceção da... Da Shinku e da Swing Toh, que realmente eu adotei, porque eram duas raras e eu não ia conseguir nova por um preço acessível pra mim, né? Elas são bem mais caras e elas... Elas... Elas, assim... Os álbicos são perfeitos. Não tem... Não tem nada que reclamar. Ainda vieram com eles... É... São... Não são as Uigs originais, mas eu adorei, porque são muito parecidas com a personagem, até mais bonitas. Então... Eu gostei muito. Deixa eu mostrar a Canária. É a outra personagem. Aqui eu falei que ela é mais novinha no anime, ela é muito fofa, muito atrapalhada. É muito engraçado o jeito dela no anime. Ela toca o violino também. E ela é toda fofinha. Ela fica perfeita as duas juntas, as duas daozinhas. São muito lindas. Deixa eu pegar mais de duas. Vou pegar as gêmeas. Essas são as gêmeas. Do anime. Elas são incríveis, né? Tem esses olhos, assim, um de cada cor. Que deixa elas... Então, os bem especiais, né? E... Também... Toda caracterizada de acordo com o anime, né? Com o seu personagem, né? Essa... Essa... Su Seiseki. E essa Sou Seiseki. E... A Su Seiseki é uma graça, gente. Você morre de rir dela no anime. Ela... É bem zangada. E... Briga com todo mundo. Né? E já... Em oposição à irmã, né? Essa Sou Seiseki. Ela é bem tranquila. Tem um jeito mais adulto. Mais... Responsável, né? Então... É bem interessante. A história delas duas também. É legal. Vocês assistirem o anime pra conhecer. E elas são muito lindas, gente. Tem uma máquina impecável. O figurino é todo... Bem trabalhado. De acordo com o personagem, né? Uma das coisas chatas é que como elas são doze antigas, né? Então a Sou Seiseki eu trouxe de fora, né? Do Purpestale. E eu até entendo. A loja não tem culpa, né? Do... O que acontece. A doa é antiga. Ela tá lá lacrada. Mas acontece. Então a mãozinha dela veio quebrada. Ó. Infelizmente. Porque... Com o tempo, né? Às vezes o plástico resseca. E aí acontece esses detalhes. Mas... Isso é besteira. Na verdade, esses... Esses corpinhos a gente pode trocar depois. Então... Pra mim o mais importante é ter elas completinhas na minha coleção. Se tiver alguma coisa identificada, você consegue trocar. Isso é uma pena porque você paga caro às vezes, né? E ela já vem com defeito. Mas faz parte. Ela é uma dor muito antiga. Ela é de 2005. Então realmente... 2005 ou 2006. Não sei. Elas foram dançadas nesse período. Agora eu vou pegar as duas últimas vilãs. Elas são bem parecidas, né? Poderia até dizer que elas são gêmeas. Mas eu não vou dar muitos detalhes, não. Senão eu vou estar falando spoiler do anime. Eu não quero falar. Né? Então... Essa daqui é a Kira. E eu não consegui falar o nome dela inteira. Eu chamo de Kira que é mais fácil. E essa daqui é a Bara. Bara Suishou. E elas são personagens também vilãs no anime. Né? E uma coisa interessante também sobre elas duas é que... Na verdade, todas que eu mostrei aqui, as sete primeiras que eu mostrei, elas são da primeira geração de Rosemendas, né? Então, a empresa que fabrica as púlipes fabricou essa tiragem, né? Do anime. E aí, eu não consegui a Kira dessa geração, né? Ela é uma doll rara, muito cara. Então, queria muito ela. Seria um sonho, assim, conseguir, né? Quem sabe até lá ainda consiga. Mas não dava, né? Assim, eu desisti dessa doll. E aí eu vivia, assim, sonhando, né? Ah, poxa, eles deviam lançar uma nova coleção de Rosemendas, né? E eu sou muito... Tenho muita sorte porque eles lançaram novamente a coleção de Rosemendas. Tem a segunda geração. Então, gente. Eu queria muito agradecer as pessoas que têm assistido os vídeos, né? Eu gosto muito da minha coleção. E começou a me dar essa vontade, assim, de mostrar um pouco mais sobre elas, né? Pra, quem sabe, incentivar mais pessoas que têm vontade, mas, né? Não quis realmente começar. Então, sempre tem algo que lhe toca de alguma forma. Seja um anime, seja um personagem que você quer ter. Então, é muito legal você ter, assim, os personagens que você gosta, assim, nas suas mãos, né? Poder ter eles, tirar fotos, imaginar muitas coisas, né? Então, não tenha medo de colecionar. Se você gosta, se você pode, sim, se organizar financeiramente, né? E, aos poucos, ir conquistando a sua coleção. A minha coleção, eu comecei desde 2010, né? E, aos pouquinhos, eu fui adquirindo cada uma das minhas bonecas. Um momento muito especial da minha vida. E, hoje em dia, eu sou muito feliz de ter cada uma delas. Poder tirar fotos, interagir, conhecer pessoas. E, eu queria agradecer também às meninas, né? Que colecionam bonecas, que, de alguma forma, sempre contribuem para a minha coleção. Seja dando dicas de fotos, vendendo roupinhas, vendendo perucas. Por exemplo, essa peruca, na verdade, ela vinha com outra peruca, né? Que não era cacheada. E a personagem, ela tem o cabelo cacheado e novo, muito lindo. Então, eu... Quando eu vi essa peruca, a menina vendendo, eu fiquei, caramba, é perfeita. E, consegui comprar e deu tudo certo. Então, é muito legal, assim, essa comunidade. As pessoas se ajudam muito. E, eu tenho muita sorte. Sempre peguei pessoas muito honestas, né? E, é incrível, assim, poder participar desse roupa. Então, obrigada por ter assistido. Um beijo para todo mundo. E, vou terminar agora, hoje, com a Shinku e com a Swingdow. Tchau!